E aí pessoal, espero que vocês estejam excelentes e hoje preparados para aprender 4 músicas brasileiras que tem apenas 4 acordes. Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você já vai sair tocando esses 4 sucessos. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E também ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que eu posto aqui no canal. Muito bem, os 4 acordes que nós precisaremos para tocar essas 4 músicas serão os seguintes. Observe bem. Dó, Sol, Lá Menor e Fá. Novamente, Dó, Sol, Lá Menor e Fá. Lembrando que a ordem na música, a ordem desses acordes pode ser alterada, mas a gente só vai utilizar esses 4 acordes. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes pode vir o Lá Menor primeiro ao invés do Dó, pode ser Lá Menor, Fá, Sol, tá bom? Então não se preocupe com a ordem. Aprenda os acordes e tenha certeza que você vai tocar as músicas com qualidade. Tendo visto agora os acordes, a gente vai passar para a primeira música. E em cada música eu vou estar ensinando a batida que você deve fazer. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. A primeira música dessa aula que a gente vai aprender é a música Amo Noite e Dia da famosa dupla Jorge e Mateus. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui 5 movimentos. Um para baixo. Outro novamente para baixo. Um para cima. Outro para cima. E o último para baixo. Vai ficar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5 Bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5 Agora vamos aqui para os acordes da música. Vou tocar bem devagar para você perceber, para o vídeo também não estender muito. E se você tiver interesse eu vou deixar aqui as 4 cifras, as letras cifradas dessa música para você treinar na sua casa quando tiver um tempinho disponível. Então, essa música vai ser assim. 1, 2, 3, 4 Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tó Um jeito tão gostoso de me abraçar Volta Lá menor Transforma sim e que me vê Eu busco as vezes nos detalhes e entra você O tempo já não passa Só anda pra trás Sol Agora Não aguento mais Vem falar do sol Refrão Passo o dia, passo a noite Toda a paixão é louco Coração não tem que sofrer Sem você do lado Nessa vez do areal A noite fantasia Sabe que eu te amo Por noite e dia E aí a música volta com a mesma letra Essa música é bem simples Basta que você treine bastante E se você gosta das videoaulas de sertanejo Que eu tenho colocado aqui no canal Eu tenho um convite especial pra você Eu preparei um material com 50 músicas cifradas Só os melhores sertanejos Pra você O link tá aqui abaixo desse vídeo Na descrição O primeiro link Então pra adquirir Você pode acessar lá Que tá baratinho Apenas R$34,90 Tenho certeza que você vai gostar muito Muito bem meus amigos A segunda música que a gente vai aprender Como já falei Vai ficar nesses mesmos acordes E vai obedecer A seguinte batida Durante toda a música Essa batida Ela é feita da seguinte forma Dois movimentos pra baixo Dois movimentos pra cima Dois movimentos pra cima Dois movimentos pra baixo Vale ressaltar o seguinte Aqui no Lá menor Que é o primeiro acorde dessa música Eu vou fazer dois movimentos pra baixo Aqui no acorde Fá Vou fazer quatro movimentos Que é o restante da batida Dois movimentos pra cima E dois pra baixo Então eu vou pro Dó Faço dois movimentos pra baixo E no Sol eu faço Movimento pra cima Dois E também dois pra baixo Que é o restante da batida Vai ficar dessa forma Lá Fá Dó Sol Lá menor Fá Dó Sol E a música toda Acontece com essa sequência De acordes Vou tocar bem devagar Aqui pra você perceber Três Quatro Ela dormiu No calor Nos meus braços Perceba a mudança De acordes E eu acordei Sem saber Se era o sonho Agora eu vou fazer o refrão Vou adiantar o refrão Daquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Muito bem E assim a música continua Pra segunda parte Somente mudando a letra A terceira música Que a gente vai aprender É a música proibida Pra mim Muito conhecida Na voz da banda Do chorão Charlie Brown Jr Então vamos lá Nessa música A gente vai utilizar O acorde Dó Sol Lá menor E Fá E a batida Que eu vou fazer É a mesma batida Da música Da dupla Jorge e Matheus São cinco movimentos Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Eu vou ficar Um compasso Ou seja Vou ficar uma batida Toda em cada acorde Veja bem Três Quatro Ela achou meu cabelo Engraçado Proibida pra mim Não Disse que não podia ficar Mas levou a sério Que eu falei Eu vou fazer de tudo Que eu puder Eu vou roubar essa mulher Pra mim Eu posso te ligar A qualquer hora Mas eu nem sei Seu nome Refrão Se não é o que vai fazer Você feliz Se não é o que vai fazer Você feliz Quebra E assim a música Segue nessa mesma batida Com os mesmos acordes A quarta música Que a gente vai aprender Também é da capital inicial E ela tem a mesma batida Da música Amo Noite e Dia Da dupla Jorge e Matheus E da música do Charlie Brown Proibida pra mim Observe bem Acordes Lá menor Dó Fá Dó E Sol Aí vai ficar da seguinte forma Aqui no Lá menor Eu vou fazer os dois movimentos Pra baixo Quando eu for pro Fá Eu vou fazer os outros três Que é o restante da batida E assim vai funcionar No Dó Dois movimentos pra baixo E no Sol O restante da batida Então vai ficar assim Um Dois Três Quatro Eu sou um passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúbios escuros Eu vejo estrelas saindo do céu É o claro e o vazio do céu Mas essa noite tudo soa também Aí a música sempre repete essa sequência de acordes Bem simples Eu te agradeço por ter ficado até o final do vídeo Eu tenho certeza que você aprendeu bastante E já tá pronto pra tocar em qualquer lugar Eu te vejo no próximo vídeo Forte abraço Eu te vejo no próximo vídeo Eu te vejo no próximo vídeo